Olá, meu nome é Jefferson Brandão e eu sou advogado. Quem ainda não estiver inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva, dê um like, aperte o sininho para receber notificações e compartilhe o vídeo que trata de assuntos de criptoeconomia, dívidas bancárias, quem não tem, né? E vamos seguir lutando. Nesse vídeo de hoje, eu venho enfrentar um assunto em relação à GAS que estamos passando, em relação à responsabilidade da sócia Mireles, que pende contra ela mandados de prisão. E quando eu defendia a tese de que a GAS, mesmo estando nessa situação da operação, criptos, poderia pagar os clientes, até reverberando o entendimento da colega doutora Renata Mansur, que foi a primeira a levantar essa tese. E a GAS vinha e dizia que não poderia pagar porque decisão judicial a gente cumpre, assim eles diziam. Então, hoje, o entendimento baseado em enquetes, meu entendimento como cliente, que tem todo o direito de fazer de tudo dentro da legalidade para buscar aquilo que me pertence, venho entendendo que a prisão da Mireles seria mais um passo no caminho de nós, clientes de GAS, podermos receber o nosso dinheiro. Baseado na própria teoria que a própria GAS veio em defesa, quem não lembra das lives dos advogados, da advogada da época da GAS, que falava, se não, decisão judicial a gente cumpre, né? Eu vou até fazer uma camisa, decisão judicial a gente cumpre. E, então, nós clientes, né, que estamos agora lutando por isso, estamos tendo a resposta da senhora Mireles via Instagram. Eu dei a oportunidade a ela, eu estando naquele país, dela falar comigo. Falar comigo, com clientes. Ela fala com alguns, por que que não pode falar com todos? Estava lá, cliente, oferecendo o meu ouvido para ela falar o que ela está fazendo, ao invés de tentar tirar a responsabilidade, defendida por uma milícia digital que se beneficia disso, em detrimento de milhares de clientes. Isso é uma vergonha total. Você pensar só em si, em detrimento de todos. Defesas totalmente, sem nenhum tipo de parâmetro legal, só por se beneficiar. Isso é uma vergonha. Total, total. Eu me sinto envergonhado. Eu vou até parar de falar disso por tão envergonhado que estou. Porque depois do consulado do Brasil, o americano, aqui no Rio de Janeiro, nós vamos fazer também um protesto em frente à Polícia Federal. Já que eles começaram com isso, terminem. E nos devolvam o dinheiro. Então também vamos fazer um protesto em frente à Polícia Federal. Para que eles terminem isso. Porque não adianta ser revolucionário deitado na cama ou no seu ar-condicionado. Não, eu não sou assim. Eu sou revolucionário da rua, da cara tapa. Estou aqui em Cabo Frio. Hoje fui fazer exame de vista. O cara fazendo meu exame. Ô, doutor, tudo bem? Pô, tenho visto os seus vídeos. Então precisamos ser mais revolucionários da rua do que revolucionários da cama ou do sofá ou do ar-condicionado, cheguevaras de apartamento. Vamos sair dessa. Então, senhora Mireles, que já está me respondendo claramente no seu Instagram, agradeço, mesmo ainda tendo o mandado de prisão por causa da senhora ter utilizado a internet, que foi também o caso de revogação do Vicente. Então, quem te defendia falando que ela sumiu porque ela não pode, porque está proibido... Negativo. Porque ainda está pendente esse mandado de prisão para a senhora ter descumprido a questão da internet. Ainda também tem outros dois. Ah, não tem não. Tudo bem. É só comprovar. A senhora não colocou um documento aí, que é lá de 2021? Um documento que já tem mais de um ano. Eu, assim, solicitaria a senhora para juntar um documento recente? Por favor, junte um documento recente. Não um do dia 24 de 8 de 2021. Junta o documento mais recentezinho só para a gente ver. Porque, em tese, a senhora está com o nosso dinheiro. Ou a senhora sabe quem está com o nosso dinheiro. E eu não vou parar. Eu não vou desistir. Às vezes, eu sinto que muita gente está desistindo. Eu não vou desistir. A senhora vai ter que mandar me matar. Eu não vou desistir. Eu vou ficar aqui. Vou intensificar. Todo dia. Todo dia. Porque todo dia, ontem, na entrevista que eu dei, o próprio pastor que me conhece, falou, eu conheço o seu coração. Eu sei que você sofre pelo que você escuta todo dia. Que as pessoas não entendem que você está aqui em Cabo Frio. Mireles, eu não vou parar. Vou continuar lutando. A enquete que eu fiz, que está lá no meu Instagram, mostra o sentimento de uma parte importante dos clientes. Eu não vou parar, Mireles. não tenho nada contra você. Eu só quero que você resolva. Já que não resolve e está em uma posição muito confortável, eu não vou parar. Porque eu, cliente GAS, e tem muita gente da milícia aí, da defesa, que não é cliente. E eu sei. E você sabe. Então, eu e todos os clientes de GAS Mireles, nós temos direito.